Nós não podemos falar na história das graduações no judô sem falar na história das graduações no judô feminino. Vocês estão assistindo Kogi Mondô, Papo de Judô com Luiz Pavani. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de clicar no botão inscrever-se e acionar o sino com a opção todas. Assim você fica sabendo em primeira mão todas as novidades do canal. E já que estamos num papo de judô, não esqueça de deixar seus comentários aqui abaixo. Eles são muito importantes para nós. Se você gostou, escreva judô nos comentários. Muito bem, então. Vamos para o nosso papo de hoje. O judô feminino teve início em 1893, cerca de 10 anos após o estabelecimento da Kodokan, com o professor Jiborokano ensinando familiares em sua casa. O ensino formal do judô feminino iniciou em 1904, mas teve um grande salto em 1926 com o estabelecimento do Jyoshibu, o departamento feminino de judô da Kodokan. Contudo, essa prática do judô feminino não era igual à do judô masculino. As mulheres não eram permitidos fazer o randori e também não eram permitidos participar de shiai. Então o treino feminino era limitado a aquecimentos leves e à prática de kata. Os costumes da época fizeram com que as graduações do judô feminino ficassem limitadas em relação ao judô masculino. Vejam vocês que a primeira shodan feminina foi graduada somente em 1933, dois anos antes da graduação do Yoshitsugu Yamashita como décimo dan da Kodokan. Não só as promoções aconteciam com restrições de tempo diferentes das promoções do masculino, mas na época se utilizava a faixa preta com uma fita branca sobre ela. Essa era conhecida como jyoshi-obi, a faixa feminina, e era considerada inferior à faixa masculina. Essa relação de inferioridade das graduações das mulheres com relação aos homens pode ser vista de maneira muito clara no livro Judô Kodokan, que lista os contribuidores, sendo que lista as mulheres, mesmo que mais graduadas, depois dos homens. Como nós comentamos, em 1933, a primeira mulher, chamada Katsuko Kosaki, foi graduada shodan. Somente em 1972 nós fomos ter as primeiras mulheres kodanshas, com a promoção da Masako Noritomi e da Sensei Keiko Fukuda para o sexto dan, quebrando um teto de vidro que durava mais de 30 anos impedindo as promoções das mulheres acima de quinto dan. A Sensei Keiko Fukuda, por sua vez, é a mulher mais graduada da história da Kodokan e a única já promovida à faixa vermelha nono dan, promoção essa que aconteceu somente em 2006. O décimo dan da Sensei Keiko Fukuda, otorgado pela Organização de Judô dos Estados Unidos e reconhecido por inúmeras organizações do mundo, não é uma graduação oriunda da Kodokan, que jamais graduou uma mulher ao décimo dan. O uso da jyoshiobi à faixa feminina com a tarja branca permaneceu inalterado até o final da década de 90, quando foi proibido pela Federação Internacional de Judô em competições internacionais. Essa mesma proibição da utilização dessa faixa no Japão só aconteceu agora, em 2017. Nos dias de hoje, muitas mulheres ainda usam, por opção, a jyoshiobi, que foi ressignificada para representar um motivo de orgulho do judô feminino. Se você gostou da nossa conversa de hoje, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo Kogi Mondô, Papo de Judô com Luiz Pavani. Até lá! Nos próximos vídeos vamos conversar mais sobre história, técnica, arbitragem, expressões do judô e muito mais. Confiram um pouquinho do que vem por aí. Se você gostou, não esqueça de deixar seu comentário abaixo, é muito importante para todos nós. Clique no botão inscreva-se, acione o sininho com a opção todas e não deixe de compartilhar o canal com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Clique no botão inscreva-se, acione o sininho com 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 o sininho.